Você sabia que os substantivos abstratos derivados de adjetivos, aqueles que em português terminam com ad, em italiano, na maioria das vezes, terminaram com tá? Felicidade, humildade, felicitar, humilitar. Além disso, que eles são invariáveis, singular ou plural, ficam iguais. Por exemplo, possibilidade. Una possibilità, tante possibilità. Venho aqui a desejar o meu feliz 2021 e inserir nos meus votos tantos desses substantivos para que você possa memorizar. Aí vai. Auguro que o nosso 2021 seja colmo de felicidade, prosperidade, humildade, possibilidade e que todas as nossas atividades serem prospere. Que a nossa realidade seja priva de agressividade e de crudelidade e que Deus tenha pietade de humanidade, porque sempre nos demonstra, insieme à sua autoridade, a sua bontade, benignidade, affidabilidade, cordialidade, affabilidade. Que o novo ano nos porta joia, paz, serenidade e tanta, tanta saúde. Esse é o meu auguro a todos nós. Feliz 2021!